A festa de comemoração começou na última terça-feira onde os moradores do bairro se reuniram para celebrar os 34 anos de existência da Cidade Nova. A data já faz parte do calendário de eventos e parcerias do Centro de Convivência. A CETAN, a GEOSEC e a SES, nós nos juntamos e fizemos uma vasta programação para a comemoração do aniversário da Cidade Nova, do 34º aniversário da Cidade Nova. O grandioso bairro nasceu em 1981 da necessidade de organizar o espaço urbano da capital que tinha uma intensa atividade portuária. Genilza e Zoraidni são moradoras antigas do bairro e não pensam em sair do local. Ainda tinha muito mato, as ruas não eram asfaltadas, hoje em dia a gente vê que já melhorou bastante. Nós temos um shopping aí que facilitou a vida de todos nós que moramos aqui já há bastante tempo. A Cidade Nova foi crescendo e eu fui crescendo junto com ela. Construí minha família, casei, tive filhos, hoje já sou avó e continuo na Cidade Nova. Sendo o bairro mais populoso, a Cidade Nova segue com as comemorações até sexta-feira com apresentações musicais, artísticas e serviços de saúde e beleza. Vários filmes infantis foram transformados em peças para entreter a plateia. Dança e interpretações artísticas também deixaram o público emocionado. Lívia interpretou a rainha branca da peça Alice no País das Maravilhas e conta o quanto acha importante a data. Me senti muito feliz por estar aqui, parabenizando a Cidade Nova.